Ronda da Cidade, oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. As Treck Linhares, tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão. Olá, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade começa agora. Vamos começar mais uma semana e queira Deus com muita paz e com muitas informações. Que talvez não vão ser as melhores informações, com certeza não serão. Mas as informações importantes de você ficar sabendo o que acontece em Linhares e no norte do estado, no estado inteiro. Você vai ver aqui no programa Ronda da Cidade. Gente, o Pontal do Ipiranga voltou a ter violência por homicídio. Eu quero imagens, inclusive, da vítima. E as investigações seguem. Eu vou pedir para a minha produção. Produção, tudo bem? Bem-vindos. Tem a vítima aí que foi morta no Pontal do Ipiranga? Se tiver, coloca no ar. Yuri é o prenome dessa vítima. Filho de um coronel aposentado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que estava curtindo o Pontal do Ipiranga. Quando estava em um estabelecimento comercial, Yuri acabou saindo desse estabelecimento e na calçada foi alvejado por tiros. O que diz até agora a investigação a respeito deste caso. A nossa reportagem hoje de manhã esteve na 16ª Delegacia Regional para trazer essas informações. E atenção, a polícia já sabe quem matou, levantou todos os detalhes e eu vou trazer já já para você. Mas ainda hoje a chuva. Ontem choveu no Estado do Espírito Santo. Eu quero algumas imagens. Em Rio Bananal choveu até granizo. Aqui no município de Linhares também choveu. Choveu bastante. Mas nada comparado a isso aí que nós estamos mostrando. Dá só uma olhada nessa imagem. Isso é Rio Bananal. Ontem, o serviço de meteorologia que foi divulgado na última sexta-feira já previa a ocorrência de chuvas. Agora granizo? Todos foram pegos até de surpresa. Mas houve outros casos de chuva forte com destelhamento de casas pelo interior de Linhares. Pode voltar aqui para mim. Hoje no programa Ronda da Cidade vou trazer essas e outras informações. É assim que começamos o programa. No rádio ou na TV a notícia chega até você. Participando conosco aqui do nosso WhatsApp. Aliás, coloca aí o número do WhatsApp que já tem gente participando. E lembrando, Ozeias, não se esqueça que você tem muitas ouvintes, muitas mulheres que ouvem o programa. Aliás, que assistem o programa Ronda da Cidade. E eu quero parabenizar a todas vocês. Feliz Dia da Mulher. A mulher merece todo o nosso reconhecimento. E quem está mandando aqui é um homem, Jorge Cabure, do bairro BNH. Eu quero agradecer a você, viu Jorge? Um abraço. E através de você, então, todas as mulheres sintam-se abraçadas. Por mim, pela minha produção, por todos aqui. Abre as câmeras aí que eu quero saber como é que está o trânsito. E teve ocorrência de acidentes nesse final de semana. Olha aí, 144 é o quilômetro que nós estamos mostrando, BR-101. Uma segunda-feira bem tranquila no nosso trânsito. A Polícia Rodoviária Federal já disse hoje que não há ocorrência de acidente, pelo menos nas primeiras horas de hoje. E no plantão que começou às 8 horas da manhã, até agora não há. Então, tomara que continue. Mas, no final de semana foi completamente diferente disso. Daqui a pouco nós vamos mostrar. Coloca de novo imagem do Yuri, que foi vítima de homicídio no Pontal do Ipiranga. Circularam nos WhatsApps da vida muitas pessoas, circularam informações que não procedem com relação à morte desse rapaz, de prenome Yuri, que estava no Pontal do Ipiranga. Na madrugada do último domingo, Yuri estava bebendo, estava na companhia de algumas pessoas, no Pontal, e quando saiu, acabou discutindo com alguém. E esse alguém não gostou. E quando estava na calçada, numa calçada, acabou atirando em Yuri. O corpo dele foi levado ao serviço médico legal. E os parentes o sepultaram ontem em São Mateus. Pode voltar aqui. Agora, o que cerca esse caso, hein? Nessa câmera. A Polícia Civil já levantou todas as informações. E já sabe quem matou. Quem matou foi este homem, que eu vou colocar a imagem dele antes de chamar a matéria. A imagem foi divulgada hoje. Tiago Silva dos Santos. Vulgo Tiago Zói. Deu para perceber que ele é conhecido da Polícia Civil local, que agora busca por informações dele. Pode voltar aqui para mim. A partir de agora, outras informações a respeito deste caso, com a fala do delegado Fabrício Lucindo. Põe no ar. A morte de Yuri Lorente Barcelos, de 25 anos. Crime registrado na calçada de um estabelecimento comercial, que fica na Avenida das Luas, Pontal do Ipiranga, na madrugada deste domingo, movimenta a Polícia Civil nesta segunda-feira, em Linhares. Testemunhas contaram no local do crime que houve uma discussão entre vítima e acusado, e tudo acabou em disparo de arma de fogo. A perícia da Polícia Civil constatou que o tiro que atingiu Yuri, que é filho de um coronel aposentado da Polícia Militar do Espírito Santo, causou grave lesão no lado esquerdo do corpo da vítima, que veio a óbito no local. O atirador fugiu utilizando um veículo Onix, de cor branca. O caso de homicídio continua sendo investigado aqui na 16ª Delegacia Regional. Menos de 24 horas depois, a polícia já sabe quem cometeu o homicídio e já começou a fazer buscas para tentar prendê-lo. A gente está à procura, um elemento que já tem mandado de prisão já, o delegado que estava ontem no plantão, ele já fez a representação pela prisão, a justiça decretou a prisão do foragido, é Tiago Silva dos Santos, conhecido como Tiago Zóio. Um elemento que já tem passagem pela polícia, e nós, a Polícia Militar, nós estamos fazendo busca para tentar localizá-lo. Ele acabou assassinando um rapaz de nome Yuri, que foi morto no Pontal do Ipiranga, um balneário aqui de Linhares, depois de uma confusão de bar, ele executou a vítima na saída do bar e depois fugiu do local. Na verdade nenhuma, um rapaz que foi assassinado, ele é morador de São Mateus, o Tiago, ele é morador de Linhares, eles acabaram entrando em algum atrito dentro do bar, que a gente vai apurar ainda o que aconteceu realmente, mas que acabou gerando esse crime e esse assassinato brutal. Enquanto a polícia busca informações sobre o já conhecido autor, encaminhou ainda ontem ao presídio um morador, que no local do crime tentou coagir testemunhas a não falar sobre o assassinato. Pois bem, os policiais civis estiveram no Pontal do Ipiranga ontem, logo depois do crime, já identificaram o autor do crime e acabaram tendo um problema com o rapaz lá, que ele estava atrapalhando os trabalhos investigativos. Então esse sujeito foi conduzido para a delegacia e foi preso em flagrante por ameaçar testemunhas, por resistir à prisão e por estar dirigindo embriagado. Este foi o primeiro homicídio do mês de março, o 11º de 2021 em Linhares. Dos 11 homicídios, 4 foram no bairro Aviso, 1 em Bebedouro, 1 no bairro Araçá, 2 no Interlagos, 2 no Planalto e agora no Pontal do Ipiranga. Mesmo com números ainda considerados altos, a polícia registra um bom número de elucidações, que tem relação direta com informações que partem da própria comunidade. Nesse caso nós contamos com o apoio dos policiais de São Mateus, também que nos ajudaram muito, do pessoal do plantão que atendeu a ocorrência e nós que ficamos fazendo as determinações, as diligências, para poder chegar nesse mandado de prisão. Agora a gente espera capturar esse foragido e levá-lo para a justiça para ser julgado. Pois é, e registramos que cerca de 24 horas depois a polícia já tinha um monte de informações. Ela já sabia quem era o autor, vai usar inclusive câmeras do circuito interno. Eu quero imagem do local só. Coloca a imagem do local onde aconteceu, ali no Pontal do Ipiranga. Ali tem câmeras de vídeo monitoramento e isso ajudou a polícia a chegar a conclusões de quem disparou contra essa pessoa aí. Obviamente o corpo está ali perto da fita, só que é claro que a gente não vai mostrar a imagem forte e tal. Mas foi nesse local. E as câmeras ajudaram a polícia a chegar a conclusões, acelerar as investigações, que estão sim bem adiantadas, com autoria devidamente definida, e o Tiago está sendo procurado. No final dessa matéria eu falei que foram 11 homicídios registrados até agora no ano, não é? Mas o número mudou, hein? Atenção, coloca imagem para mim, que a polícia registrou mais uma morte por homicídio. Esse jovem que aparece na nossa imagem, o Elton, é o prenome dele, ele foi atingido por disparos de arma de fogo, que atingiram o pescoço. Foi socorrido, levado ao Hospital HGL, mas a informação que nos chega agora é que ele não resistiu. A morte dele foi confirmada pelo Hospital HGL. O corpo foi levado ao serviço médico legal, agora há pouco, e vai ser liberado para os seus familiares. Nós lamentamos profundamente esse número de homicídios, que se nós compararmos com o ano passado, a gente chega à conclusão que é menor, hein? Houve uma baixa no número de homicídios aí, mas os números ainda são muito altos. Daqui a pouco, de volta, teve violência em Soretama. A polícia esteve lá na manhã desta segunda-feira e registrou um novo caso de homicídio e já começou essas investigações. Eu volto já. Vamos lá. Dia 8 de março é dia de ronda da cidade também. E nós aqui atacamos os problemas que acontecem na sua comunidade. Falando em comunidade, Soretama. Gente, coloca imagem para mim de um homicídio registrado em Soretama hoje de manhã. A polícia ainda estava investigando, numa movimentação muito grande, investigando o caso do Pontal de Ipiranga. Mas, de repente, ela recebe um chamado. Olha, homicídio em Soretama. Um homem acabou sendo morto na casa dele, dentro da casa dele. É esse aí que está aparecendo na nossa imagem. Segundo consta, ele mora no Parque São Jorge, tem 40 anos. O corpo dele já deu entrada aqui no serviço médico legal. Ele foi assassinado dentro de casa. Gente, que violência sem tamanho, não é? Dentro de casa. Não é a primeira vez que eu falo disso em Soretama. Em Soretama já teve um outro caso de alguém que teve a casa invadida. Se não estou enganado, foi no ano passado. E aí assassinaram essa pessoa dentro de casa. Mas, olha, foi essa casa, que fica no Parque São Jorge. A polícia ainda no local, não há informações de quem tenha invadido a casa desse rapaz e tirado a vida dele. Eu tenho uma atualização, o nome completo dele é Odaí José Rupilaus, de 45 anos. O corpo dele deu entrada no serviço médico legal, manhã de segunda-feira, muito movimentada na polícia. Porque o delegado que responde por Soretama é o delegado Fabrício Lucindo, que hoje de manhã falou conosco que as atenções estavam voltadas para o caso do Pontal do Ipiranga. Muito trabalho na polícia civil. Daqui a pouco outras informações. Vamos dar uma quebrada nisso? Coloca a rede de descontão para mim. Rede de descontão aqui no programa Ronda da Cidade. Será que as ofertas foram mantidas da semana passada para cá? Olha o que você vai aproveitar ainda hoje se já não comprou. Óleo de coco sem sabor, R$ 32,00. Óleo de coco extra virgem, R$ 48,00. São promoções lá da rede de descontão subida para o mercado municipal. Agora tem outra promoção que foi mantida? Ah, essa aí, ó. Kit, shampoo e condicionador Florigen. Um litro, R$ 33,00. Olha como vale a pena ir à rede de descontão subidinha para o mercado municipal. Vale a pena. Vamos falar de chuva? Daqui a pouco eu vou mostrar a previsão para hoje. Já me mostraram ali uma previsão com expectativa de chuva para hoje. E eu saí agora há pouco, fui lá fora, né? Saí dos estúdios, ar-condicionado e tal. E está fazendo um calorão, amigo. Isso me lembra ontem, me lembra o sábado também. Mas vamos lá, chuva. Vila Velha foi uma chuva danada, né? Muita gente lá mandando áudios, mandando vídeos para nós de chuva. Daqui a pouco a gente mostra. Agora, olha o cidadão no interior de Linhares, Japira. Um abraço para todos vocês em Japira, que nos acompanham. O telhado dele, ó, ficou desse jeito que nós estamos mostrando. Agora não foi só, não, né? Houve outros registros. Por áudio, moradores iam informando para a gente, ó, tem muitas casas aqui que tiveram probleminha. Aí já é o interior de Rio Bananal, como eu já adiantei aqui no programa, houve chuva de granizo. Tem uma outra, tem um outro vídeo, nesse mesmo quintal aí, ó, que tem um carro ainda no quintal. E eu não sei se esse carro foi danificado. Olha ele lá no fundo, ó. Olha ele lá no fundo. E o granizo caindo, ó. Está aí, ó. Essa chuva aconteceu ontem em Rio Bananal, mas estava um calor que eu vou te contar. Uma sensação térmica de mais de 40 graus, pode ter certeza que sim. Mas não há registros de grandes destruições em Rio Bananal, não. Vamos lá pelos lados da Grande Vitória, que tem muita gente lá nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho de vocês em Vitória, Vila Velha, Serra. Olha, carinho por vocês, tá bom? E a chuva passou passando. Olha o teto desse shopping em Vila Velha. É o shopping Praia da Costa. Relâmpagos, trovões e o teto, ó. Olha, ele acabou vindo ao chão naquela parte do fundo. Desespero, claro, né? Quem estava aí dentro, quem estava aí dentro esperando acabar a chuva, meu filho. DPJ de Vila Velha. Eu recebi esse vídeo e aí eu disse, gente, esses caras que são guerreiros demais, ainda tiveram que lidar com isso, ó. Grande chuva e uma inundação dentro do DPJ de Vila Velha. Para vocês verem que a intensidade da chuva foi muito grande em Vila Velha. Agora, só para dar uma quebrada na história da chuva, em Flecha 1, esse cidadão resolveu dar um mergulho na chuva. Coloca de novo, olha lá. Ele saiu de dentro da casa dele ali, se deparou com a chuva. Deve ter ficado desesperado, não sei. No áudio tem gente rindo, no fundo, né? O cara foi lá e toma. E essa imagem é da onde? Do Hospital São Lucas. Hospital São Lucas, Grande Vitória, que também ficou desse jeito com a chuva. Eu não sei quantos milímetros choveu lá pelos lados da Grande Vitória, mas foi muita coisa. Para a coisa ficar desse jeito aí, as ruas ficaram alagadas. Muitos moradores relatando destruições. E esse é o Hospital São Lucas. Olha o centro de Vitória. Centro de Vitória, uma das escadarias ali bem famosas, bem praticadas por muita gente. Então, a pergunta que eu acabei de fazer, quantos milímetros choveu? A gente não sabe, mas a intensidade foi essa aí, ó. 11 mil raios, hein, gente? Em 24 horas em todo o estado. 11 mil raios e muitos tocando o chão. Essa é uma informação do Incaper, não é? 11 mil raios é essa incidência que acabou se repetindo aqui no estado do Espírito Santo. Tá aí. Daqui a pouco de volta, eu vou trazer outras informações. Nós vamos voltar a falar dos lados da Grande Vitória e notícias de Linhares. Volto já. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem de acidente registrado na estrada que dá acesso a Rio Bananal. Liga Linhares a Rio Bananal. Vítima fatal, hein? Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Motoristas têm que prestar atenção. Agora, o recado que eu vou trazer aqui vale para você que é empresário ou pessoa física. Por um acaso, você sabe onde está o seu veículo agora? Eu tenho uma opção boa para você rastrear o seu veículo o tempo todo. Rastreamento da Rastreck Linhares. Você acompanha seu veículo em tempo real, via satélite, 24 horas, histórico de até 90 dias. Bloqueio e desbloqueio remoto, via celular, tudo isso a partir de R$ 35,90 mensais. Conheça em rastrecklinhares.com.br ou ligue 999-974-9083. Faça um orçamento sem compromisso no Shopping Pátio Mix. Coloque imagem agora de um acidente registrado. A Polícia Militar registrou um acidente na estrada que dá acesso a Rio Bananal. Teve uma vítima fatal e uma que foi levada ao hospital, né? Inclusive está ainda se tratando. Gente, a história desse acidente aí. Uma moto e um caminhão. Olha como ficou a moto. A moto acabadíssima totalmente, né? E aí nós temos a imagem do local que revela uma vítima fatal e um acabou sendo trazido aqui para um dos hospitais da nossa região. As cenas realmente foram muito fortes, né? Cenas muito fortes que foram divulgadas ainda ontem. Ainda ontem. A vítima fatal, eu quero lembrar aqui, ela ainda não foi identificada. O corpo está no serviço médico legal. Ela ainda não foi identificada, né? A vítima leve, a vítima leve, ela acabou sendo identificada e era inclusive o condutor, era o condutor da moto. Dessa moto aí que nós estamos mostrando. O acidente aconteceu na tarde de ontem naquela região ali conhecida como Córrego Varejão, né? Córrego Varejão, as informações da dinâmica de como tudo aconteceu. O carona era Renailton Pereira de Jesus, 33 anos. É esse que está agora recebendo todo o amparo em saúde, tomara que ele se recupere. O motorista do caminhão era Jorge Antônio Costa, de 72 anos, que segundo testemunhas não teve que fazer. A história foi o seguinte, nesse trecho, nesse trecho, a moto simplesmente cruzou a pista. E aí o caminhão acabou atingindo em cheio a moto, deixando o saldo de um morto e uma pessoa acabou se ferindo e foi levada para hospital. Eu já vi isso acontecer nessa estrada, muitas pessoas cruzando essa estrada que já não tem acostamento. Já é perigosa então. Todo cuidado é pouco para você que atravessa. Muita gente mora nessa região aí, é bom ficar atento, redobrar a atenção. Você costuma comprar celular onde? Numa loja, no mercado obscuro, no mercado negro, onde é que você compra o seu celular? Olha, vão aparecer celulares no mercado negro aí e eu vou dizer para você, tome cuidado, porque ele pode ser produto de furto ou roubo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque na Grande Vitória houve mais um caso de invasão de uma loja, homens armados e aí o resultado foi que eles levaram mais de 100 aparelhos de telefone celular. Coloca imagem para mim antes de chamar a matéria. Isso aconteceu em Vila Velha, caso está sendo investigado, tem imagem. Dá só uma olhada aí. Os caras hoje em dia estão se aproveitando da máscara, né? Usam máscara, mas aí estão se aproveitando disso para usar em cenário de crime. E estava fortemente armado, esse rapaz que aparece na imagem. Entrou na loja, rendeu funcionários e eles ficaram todos ao chão esperando que tudo acontecesse. Mas as investigações seguiram e podem voltar aqui para mim. Vamos chamar essa matéria? Direto de Vila Velha, o caso aconteceu no último dia 3 e as investigações seguem. Estão bem adiantadas. Põe no ar. As imagens de vídeo monitoramento mostram o momento exato do assalto. Eles entram, esperam a loja fechar e anunciam o assalto. Depois, pegam os aparelhos. A ação teria sido cometida por três homens. Dois dentro da loja e um do lado de fora. A polícia recebeu uma denúncia anônima, que levou até a casa de um dos suspeitos em Rio Marinho, Vila Velha. O crime aconteceu por volta de seis horas da tarde do dia 3. E recebemos uma denúncia já no dia 4, indicando quem seria um dos autores e que na posse deles estariam os celulares subtraídos do estabelecimento comercial em questão. De imediato, nós montamos uma equipe mista, composta tanto pela Delegacia de Segurança Patrimonial, quanto pela Delegacia de Combate e Repressão aos Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais, que fazem parte da Divisão Patrimonial. E essa equipe mista de policiais foi a campo, conseguiu localizar esse indivíduo. Esse indivíduo, então, já de imediato, confessa ter participado do roubo. Em sua posse, havia alguns aparelhos celulares subtraídos, que foram de imediato também verificados pelos policiais, de acordo com aquilo que foi fornecido pela vítima, as notas, etc. E esse indivíduo, então, ele aponta um seu comparsa, que seria morador de Cariacica. Então, de imediato, nós somos a Rio Marinho. De Rio Marinho, ele indica Cariacica o seu comparsa. Em Cariacica, no bairro Boa Sorte, nós identificamos e prendemos um outro autor. O segundo suspeito também confessou o crime. Este também confessou o crime, na ocasião ali da prisão. Estava também na posse de aparelhos celulares. E falou que na casa da sua mãe, em Santo Inês, Vila Velha, havia outros aparelhos celulares, que também foram encontrados pela nossa equipe. Ele também indicou o terceiro comparsa, este morador do centro de Vitória. E quando a polícia chegou na casa do terceiro suspeito, no centro de Vitória, eles encontraram apenas a irmã dele, que estava de posse das armas de fogo e também dos celulares roubados. Ela foi presa. Já o irmão, que teria cometido o crime, ainda está foragido. Nossa equipe, então, procedeu diligências na residência, no centro de Vitória, mas não conseguimos localizar esse indivíduo. Esse indivíduo não estava na residência, mas estava a sua irmã, que nos franqueou a entrada da casa. E no interior da casa havia celulares e as armas do crime, bem como as roupas também utilizadas neste assalto. Ela acabou presa pela posse das armas, também por receptação dos aparelhos que foram subtraídos. De acordo com a polícia, apenas uma parte dos aparelhos roubados foi recuperada. O delegado faz um alerta para quem comprou algum dos aparelhos. Estar na posse desses aparelhos, que são frutos de lícitos, no caso, fruto de subtração em crime de assalto, pode caracterizar o crime de receptação, tanto culposa quanto dolosa. Se a pessoa tem consciência de se tratar de um objeto advindo de crime, ela vai responder para o crime de receptação. Pois é, já vi pessoas dizerem o seguinte, é mais barato, está dentro da minha situação financeira, mas às vezes é produto de furto ou roubo e você pode estar praticando um outro crime, dando vazão para que esses sacanas desses ladrões invadam lojas de quem paga imposto, de quem está pagando um preço altíssimo para abrir uma loja dessa. É um absurdo, mas está acontecendo. Tome cuidado. Gente, eu quero finalizar com a previsão do tempo. Eu falei no começo do programa que ia falar sobre isso aqui. Existe uma previsão de 30 milímetros de chuva aqui para a nossa região. Com ventos tocando de norte a nordeste, pode ter um ventinho aí, 9 quilômetros por hora. Então, preste atenção. Pode chover de forma rápida, porém em forma de pancadas e 30 milímetros num curto espaço de tempo. É muita chuva, viu, gente? É muita chuva. É o que pode acontecer na cidade de Linhares. E essa previsão já é de amanhã, não é? Essa aí já é de amanhã. Amanhã a intensidade é, obviamente, muito menor, 8 milímetros. E aí os ventos tocam a nordeste, a norte, com 10 quilômetros por hora. Com isso, o programa Ronda da Cidade, nessa câmera aqui, por favor, o Ronda fica por aqui. Nós vamos voltar amanhã. A semana só está começando. Até lá. Ronda da Cidade Ronda da Cidade Oferecimento Luiz Tintas Onde a qualidade pinta As Trec Linhares Tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão Onde a qualidade pinta Onde a qualidade pinta